o domingo chegou criança e nós estamos juntos bom dia menino bom dia menina presta muita atenção porque nós já estamos juntos estamos aqui e eu quero tratar com você a respeito de uma longa viagem de abraão você sabe quem foi abraão você sabia assim que ele encontrou com deus você sabia que deus falou com ele falou que ele tinha que fazer e o abençoou muito e falou assim que eu te daria filhos como as estrelas dos céus você imagina você imagina você ter tantos irmãos assim como as estrelas dos céus irmãos já imaginou imagina vai dormir no seu quarto boa noite boa noite boa noite boa noite e ia ficar a vida inteira dando boa noite que é assim quando a gente tá na casa do primo irmão não é a gente tá junto você fala boa noite boa noite boa noite já fez isso já fez isso é muito legal presta atenção criança veja só neste domingo nós temos histórias especiais você conheceu aí o nosso novo boneco hotel o hotel é um cara muito bacana que ele sabe muito de quadrinhos sabe muito de videogame sabe muito de arte eu quero saber se você vai aprender com ele essas coisas todas e olha temos recebido muitas cartinhas muitos amigos muitos muita gente mandando recados e criança eu tô muito feliz sabe porque porque a participação de você com seus pais como para mim é o maior presente que eu tenho nessa terra olha só eu quero mandar um recado muito especial para o davi e o lucas elon davi lucas elon presta atenção vocês são meus amigões eu viajei eu não pude como eu não tive como ir até aí na sua casa que era aquela coisa corrida eu tava viajando igual um pouco abraão assim eu conheci a ana a filha da dane e do nosso irmão roger eu conheci um monte de gente eu vi um monte de amigos tinha muito tempo que eu não tava viajando para fora sabe por quê por causa de que nós estamos agora nos cuidando aí eu te pergunto você tá se cuidando tá tudo bem aí tá tranquilão a aula de algumas crianças já voltaram a sua aula já voltou a você está lendo a sua bíblia você está arrumando seu material você está obedecendo seu pai sua mãe porque isso é a coisa mais importante ter essa vida assim controlada por deus e na bênção alegria e vida você já comeu assim um café da manhã tudo bacana com seu pai sua mãe todo mundo sentado ou com a mamãe lá ou com o papai ou às vezes na casa do papai da mamãe que é separado assim criança presta atenção o que importa é nós amarmos uns aos outros sabe por quê porque jesus nos deu vida eterna então a gente começa a amar agora é já de uma vez entendeu então você vai pegar sua bíblia em romanos 8 38 e 39 vamos lá romanos capítulo 8 verso 38 e 39 para nós iniciarmos o nosso culto ea parte tão importante nós começamos também orando eu quero orar com você logo no início hoje beleza vamos lá romanos capítulo 8 38 e 39 diz assim porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir nem os poderes nem a nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar nos do amor de deus que está em cristo jesus o nosso senhor vamos orar coloca a mão no seu coração sim ó isso lá no seu coração aí vamos orar o senhor em nome de jesus põe sobre nós a tua bênção que a casa dessas crianças seja cheia do amor do senhor de de manhã até à noite até quando dormirem e ó deus a tua presença no nosso lar é o que nós pedimos ao senhor em nome de jesus amém e é por causa disso que a gente canta vamos cantar oi gente bom dia como vai todo mundo olha espero que vocês estejam ó muito bem sabe que eu queria falar para vocês que deus deus ele é tão bom mas ele é tão bom ele é bom para mim ele é bom para você ele é bom e nós vamos cantar isso agora e dizer pra ele deus é tão bom ajuda a gente a cantar aí tá bom vamos lá um dois três quatro você dança e bate o palco também vim e aí 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 Agora, gente, vamos cantar em espanhol. Vamos lá! Agora, gente, presta atenção, hein? Vamos cantar em inglês, hein? Isso mesmo, em inglês. Vamos ver, ó! E de novo! Agora, no Brasil! Viu? Deus é tão bom! Deus é tão bom! Deus é tão bom! É tão... Mais com Deus! Deus é tão bom! Aleluia! Deus é tão bom! 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 Quem é salve, tem certeza, bate palma 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 Que isso tudo tem A rocha é o lugar de construir Doar isso esse monte Que não vai cair A semestade Só me vem Mas afaste Que isso não construa Não, não, construa Sua casa na areia Não, não, construa A beira do mar Mesmo que pareça Que é impossível Eu quero que a tempestade A rocha é o lugar A rocha é o lugar de construir Doar isso esse monte Que não vai cair A semestade Só me vem Mas afaste Que isso não construa A rocha é o lugar de construir Doar isso esse monte Que não vai cair A semestade Só me vem Mas afaste Mas afaste Mais afaste Mais afaste Que isso tudo tem Mais afaste Que isso tudo tem Vai terminar Mais afaste Que isso tudo tem Amém Amém Beijo gente Um ótimo domingo pra todo mundo Tchau Tchau Hoje eu vou falar A fina criança Com a mente deve andar Ainda quando for velho Não dirigirá lá Lá O verbo quer dizer Vinte Dois Seis Tchau Amém Tchau pastor Bruno Amém Oi pastor Bruno Eu sou o Isaac Da primeira igreja Treze e treze De morada De morada De morada De santa fé De carinha Sica Espírito Santo E hoje eu vou falar Um versículo Mas Que é Atos do oito Mas Deveres poder A descer Sobre o barco Espírito Santo E sereis Meus testemunhos Quando Jesus Amém Seis Muité E Santa Maria Até o Pouco da terra Atos do oito Tchau pastor Bruno Boa noite Boa noite pastor Bruno Tudo bem Hoje eu vou falar um versículo Reveres poder A descer Sobre vós Espírito Santo Que serem Estes semelhos Tanto em Jerusalém Como em todas as Judá E Samarias Até o que eu fiz a terra Atos do oito O meu nome é Pietro Eu tenho cinco anos Moro em Santa Catarina Bem-vindo Servi uns aos outros Cada um conforme o dom que recebeu Como bons dos penseiros Da multiforme Graça de Deus 1 Pedro 4 10 Eu sou Alice Eu sou Estrego E o Neymar Nasceu o Miguel Do Montar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Salmo 23 Salmo Pastor Bruno Pastor Bruno Meu nome é Bernardo Estou em Brasília E hoje eu vou falar no versículo Porém quando o Espírito Santo Descer sobre vocês Receberão poder E serão minhas testemunhas Em Jerusalém São Maria Até os confins da terra Atos 1 8 Já bastou Bruno? Fala galera Vou pintar o arco-íris de energia Pra deixar o mundo todo de alegria Minha avó tava ouvindo essa música Minha avó é muito legal Galera Olha só Minha aula voltou É A gente agora Tem que ir pra escola Todo direito Arrumar o material Arrumar o lanchinho Levar todas as coisinhas Arrumar a blusa Mas Mamãe e papai Falou comigo Cheguei da escola Tira logo o uniforme Tira o uniforme E vai arrumar as coisas Olha só Quero saber de você criança Você tira o uniforme ou não? Fica a tarde toda Com seu uniforme Hein? Eita verro Lá na escola Aquela blusa cinza É muito legal Só que Eu só tenho uma roupa É Então tem que lavar Tem que tomar banho Não pode ter CC Não pode ter sovaco Ha 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 Criança Arruma pra sua aula E não tenha medo de nada Abraço Tchau Olá pessoal Como vocês estão hein? Tudo bem com você? Tudo bem pequeno? Tudo bem pequeno? Olha só Hoje Eu gostaria de falar Um pouquinho A respeito Do maior Super-herói de todos Sim O maior super-herói de todos Como todos podem saber É o Crante a pico Do pastor Pruto É Ele gosta muito Desse super-herói Sabe qual é? Ouvi direito Ah Isso mesmo Ou super-open Ou super-open Eu falo assim Super-open Criança O super-open Ele foi escrito Por duas pessoas Dois grandes artistas Chamados Cherry Cecil E Joy Schuster O super-open Veio de fora De Krypton Este ano De 2021 O super-homem fez Oito 33 anos Tá bem Velhinho Eu quero que você observe Hoje O primeiro quadril Do super-open Eu quero que você Apreta É Você sabe Quem é O maior De pico Do super-open É Olex Lutor Sim E Qual é a fraqueza? Ah Eu ouvi direito A Criptotita A criptotita É o grande problema Do super-homem Isto me lembra O pecado O pecado É o grande problema Do ser humano Então criança Apreta Então Aproxime De sua Criptotita Aproxime Do pecado Semana que vem Quero falar um pouquinho Do Pátima O Pátima É um dos meus Heróis Favoritos É Então criança Lembre-se Sempre Leia Muito Fique inteligente Tô Pique Puro Tchau Criança O abraço Tchau Criança Você já viajou Já viajou Pra longe Imagina Você fazer Uma viagem Sem saber O que ia acontecer Nessa viagem Seu pai Simplesmente Chegou e falou Assim Arruma as malas Que nós vamos viajar Papai Pra onde? Fica tranquilo Eu vou te levar Você confiou Completamente Os seus caminhos Com seu papai Então presta atenção Nessa viagem Criança Na história de hoje Eu quero mostrar Pra vocês Um pouco Da viagem De Abraão Abraão Herdou a terra Prometida Este mapa Mostra Toda A região Da terra Prometida Jesus andou Por aqui Quando era No novo Testamento Mas Quando era No antigo Testamento Muito antes De Jesus nascer Esta terra Que foi prometida Ao povo de Israel Por Deus Ela era Toda tomada De inimigos Tinham gigantes Tinham os povos Filisteus Jebuseus Tinham os egípcios Tinha gente De várias Dinastias De muitos Locais Veja só Aqui Onde você está Vendo É O mar Morto Este riozinho O rio Jordão Aqui Criança O mar Da Galileia Mas Na época De Abraão Como você vê Neste mapa Não era Muito assim Aqui nós temos Um mapa Pequeno Tá vendo Só Olha só Como é que a gente Consegue ver Que aqui Tem a profundidade A profundidade Das águas Tá vendo Só Observe Aqui nesse nosso mapa Está mostrando A distância De quando Abraão saiu Da sua cidade De nascença E foi Para a terra Prometida Criança Aqui onde você está vendo É A terra do Egito Tá vendo Meu farol A terra do Egito E Abraão Tinha Tido Um encontro Com Deus Deus então Falou com Abraão Que ele deveria Sair De Ur dos Caldeus E ir Até a terra Prometida Que é A grande Canaã Isso Veja só Criança Aqui Abraão Começa A sua longa Jornada A jornada De Abraão Não seria Fácil Ele deveria Crescer Deveria Sair Da sua Terra Do meio Da sua Parentela E ir Para onde Deus O enviou Esta jornada Não foi uma jornada Tão simples Sabe por quê? Porque Abraão No momento Onde ele escolheu A terra Também Dividiu A terra Por causa De algumas Guerras E algumas Briguinhas Entre os seus Servos Com os Servos De Ló Criança Abraão Para abençoar A Ló Deixou ele Ir Até para uma Terra Onde seria Até melhor Sabe o que Aconteceu? A terra De Abraão Prosperava Abraão E Abraão Ele entrou com sua esposa na região do Egito e ao invés de falar que Sara era sua mulher, ele falou que Sara era a sua irmã, criança, sempre falar a verdade. Pois Abraão caminhava com Deus e ele não poderia falar mentiras. Isso os envolveu em grandes arriscadas até que nessas arrascadas, isso envolveu Abraão em um grande problema. Então Abraão aprendeu com essa lição que ele deve sempre falar a verdade. Observe, nós que caminhamos com Deus precisamos de falar a verdade. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e conquistou a terra prometida que Deus tinha dado como promessa. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, perdeu essas terras muitas vezes, sabe por quê? Por causa de pecado. Caminhar com Deus é falar a verdade. Caminhar com Deus é sempre e sempre viver com Ele em oração e leitura da palavra. Veja só, imagine toda esta distância. Andando de camelos, andando de cavalos e mesmo a pé. E Deus foi com Abraão, o protegendo. Neste local é chamado de crescente fértil. Sabe por quê? Porque por aqui tinha água até mesmo em meio ao deserto. Deus protegeu Abraão como sempre nos protege. Criança, nunca se esqueça disso. Aê, criançada! A gente tá vendo então essa história de Abraão, essa saga de uma grande viagem, onde Deus protege esse homem, que mesmo vacilando, Deus sempre o coloca em bons locais. Presta atenção, criança, aqui o que a gente vai desenhar. Obviamente, nós vamos desenhar o quê? Um camelo! O camelo tem uma corcova assim, ó. O camelo tem uma corcova e a gente vai aprender a desenhar esse camelo, tá bom? Então fique aí conosco, pegue o seu material, pegue o seu lápis, pegue a sua caneta, pegue o seu material de colorir e vamos lá, ok? Primeira coisa, nós vamos começar com a parte de cima do corpo para fazer a proporção correta. Meio da folha, parte de cima, parte de baixo, tudo certinho. E observa só, criança, o que eu quero que você faça? Eu quero que você coloque a ponta da sua caneta e faça assim, ó. Assim, desceu e subiu e desceu de novo e foi pra baixo. Sabe o que é isso aqui? Uma corcova, a corcova desse camelo, tá bom? Então, olha só, vou pegar o marrom aqui pra ficar mais bacana ainda, porque eu vou desenhar de marrom agora. Ó, então vamos lá. Ó, desceu. Subiu. Tem dois tipos de camelo, porque tem o camelo e o dromedário. Esse que a gente tá fazendo aqui é um camelo que se chama dromedário, beleza? Ó, porque o camelo tem duas corcovas, acho que o dromedário tem uma só, né? Não é isso mesmo? Então, a gente vai fazer agora a orelhinha do nosso camelo. Ó, é tipo uma folhinha. Subiu, desceu assim, tá bom? Subiu, desceu assim. Tá ok? E agora a gente vai fazer o rostinho dele, ó. Presta atenção. Acompanha. Vai reto. Desce. Vai reto. E faz assim, uma vírgulazinha assim. Não é pronto ainda, porque isso é o nariz. Tá bom? Agora, você vai fazer assim, ó. Ó. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Porque a gente vai colocar um sorriso no meu rosto dele. Faz a vírgulazinha aqui. Isso aqui que você tá vendo aqui é o nariz dele. Tá bom? Agora, você vai fazer assim, ó. Desceu. Desceu. Subiu. Subiu. Aê! Tá dando certo aí? É um desenho mais livre, então fica um pouco mais complicado, não é? Você vai fazer aqui assim, ó. Um risquinho. Beleza? Você vai fazer o ovuladinho pra baixo. O olhinho dele. Tá bom? E vai colorir assim, ó. Fazer um outro por dentro, deixando um brilhozinho. Ah, que bonitinho. Ó. Vamos fazer o detalhe aqui. O orelhinho, né? E vamos fazer outra orelhinha por trás. Vai pra trás assim. Eu vou até colorir ela de marrom pra ela ficar parecendo que ela tá por trás. Beleza? Agora, você vai fazer um risquinho aqui assim, ó. Pra cima. Bem pequenininho, ó. Mostrar maior pra você, ó. Porque é o meio do rostinho dele, meio do pocinho. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Desceu. Foi pra cá. Beleza? Então, vamos de novo. Desceu. Foi pra cá. Tá ok? Agora aqui, ó. A gente vai descer pra não ficar tudo meio errado do nosso camelo, ó. Vamos descer assim, tá bom, galera? Tá mais ou menos na mesma reta. Aqui, você vai fazer assim, ó. Um pra cá. Um pra cá. Que é da pata da frente. Desceu. Desceu. Bolinha. Aqui. Aqui. Ok? Desceu. Desceu. E você vai fazer a pata dele assim, ó. Pra cá. Foi aqui. Subiu. Tá ok? E aqui, você faz assim, ó. Dividido. Aqui, você vai acompanhar essa aqui, ó. Observa primeiro pra você fazer depois. Desceu. Desceu. Bolinha. Desceu. Acompanha. Isso aí. Como é que eu vou sombrear? Vou fazer linhas paralelas. Paralelas que se cruzam em Belém do Pará. Beleza, beleza? Aí, ó. Pra dar a sombra. Agora, eu vou fazer a barriga dele. Só que, eu vou fazer a barriga dele só num pedaço, porque eu tenho a pata aqui de trás. Então, eu vou marcar a pata de trás, ó. Veio pra cá. Eu faço aqui assim, ó. Curvinha pra cá. Beleza? Curvinha pra cá. Meia bolinha. Desceu. Desceu. Pata. Divide. Ok? Agora, barriga, ó. Barriga. Aí. Deixa eu colher aqui. Beleza? E agora, de novo, acompanhando, ó. Acompanhando. Desceu. Acompanhando. Aí, ó. E agora, linhas paralelas pra mostrar que essa pata está o quê? Atrás. Isso mesmo. Acertou. Vamos lá? Agora, o que que falta, galera? Fala pra mim. Nossa, ele ficou bem gordinha, mas tudo bem. Olha só. O que que falta? Ficou bem gordinho o nosso camelo. Falta o quê? O rabinho, ó. Desceu. Desceu. Pontinha aparecendo uma folhinha. Corazãozinho. E tá aí o nosso camelo. Olha o que que eu faço. O que que parece isso aqui? O deserto, não é? Você pode fazer assim, ó. Se você quiser, ó. Colocar aqui nele um local de sentar, ó. Um tapete onde as pessoas sentavam. E eu faço assim, ó. Tá vendo só? E aqui eu faço um desenho. Olha. Tá vendo? Ué. E eu vou fazer um desenho. Pra deixar bem colorido. Tá ok, galera? Então, vamos lá? Vamos colorir. Vou fazer um sol aqui. Vou fazer mais aqui, ó. Olha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. E é isso aí. Vamos colorir, então? E o nosso Camelão Bordão. Vamos lá. Vamos colorir. E o nosso Camelão Bordão. Legenda Adriana Zanotto 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 Abraham caminó con Dios Sí, el Dios del Cielo Crianza, tú tienes que caminar con Dios Sí La historia de Abraham es una historia de lucha Una historia de guerra Y una historia de amor Sí Crianza, lembrese Dios realiza tus sonos Sí, lembrese de Isaac, el filho de la promesa Sara Ficó grávida Sendo velita, velita Una vovocita Porém, no era vovó, no era mamá Entonces, ficó grávida De Isaac ¿Tienes alguna criança que se llama Isaac ahí? Yo quiero ver Grita Isaac ¿Fale conmigo Isaac? Ah, qué bonitito Tienes un Isaac Crianza, el filho de la promesa Es porque Abraham caminó con Dios Sí Sí Nos tenemos que caminhar con Dios Nunca dejar Dios de lado Crianza, lembrese Leia tu Biblia Faça oración Si quiser crecer Hoy es el día de salir por acá Uno besa Tchau Oi, Pastor Bruno Tudo bem? E aí? Você está bem? Olha aqui Eu vou falar o versículo Mas Deus provou o seu amor para conosco Que Cristo morreu por nós Sendo ainda nós pecadores Romanos 5,8 Tchau, Pastor Bruno Adeus Oi, Pastor Bruno Eu sou a Rebeca do Quatro Para ouvir o seu favor O seu é o meu pastor E nada me faltará Salmo 23,1 E olha o que eu fiz com a minha mãe Bem, te amo Bom dia, meu nome é Tienesco Coutinho Eu tenho que falar onde eu sigo O nome é Atos 1,8 E hoje eu vou dizer É, mas recebereis poder Ao D.C. Sobidós Espírito Santo Tereis dois decemios Sãs de Jesus e Salém Toda a Judeia E da Maria Atos 1,8 Tchau, Pastor Bruno Eu sou o Yuri De Jacobina Bahia Tenho sete anos E hoje eu vou ler Provérbios 3,9 Honre o Senhor Com todos os seus recursos E com os primeiros frutos De todas as suas plantações Tchau Oi, Pastor Bruno Eu sou a Beatriz Tenho nove anos E moro na cidade do Rio de Janeiro E hoje eu vou falar um versículo Que é Atos 1,8 Mas recebereis poder A descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judeia E Samaria E até os confins da terra Tchau, Pastor Bruno Meu nome é Isaac Davi Isaac Da gente é do Berlândio Minas Gerais E nós gostaríamos De nos falar um versículo Portanto Quer com mais É bebais Ou passar E voltar Por qualquer coisa Fazer tudo Para a glória de Deus 1 Coríntios 10,31 Tchau Vai cavalinho Chegou o grande momento Da nossa corrida de cavalinho Você criança Vai apostar no seu cavalinho Presta atenção Nós temos aqui O marronzinho O marronzinho O marronzinho Vai correr na canta direito Nós temos o laranjinha Que é o cavaleiro laranja Nós temos aqui O cavaleiro listrado Criança O cavaleiro listrado Vai correndo por aqui E nós temos o malhadinho O malhadinho foi quem ganhou Semana passada Então vamos lá Vamos ficar atentos A nossa corrida de cavalos Deixa posicionar Todos posicionados Vamos lá Dole uma Dole duas Dole três Vai Vai Malhadinho Vamos Olha só O listradinho está na frente O listradinho está na frente E me parece que o colorido marronzinho Está correndo atrás Está lá O listradinho E o laranjinha Está tentando recuperar O laranjinha está tentando recuperar Me parece que o marronzinho Passou na frente O que está acontecendo Veja só O pinote do marronzinho Marronzinho Tomou o tiro E está correndo na frente Vai marronzinho Vai marronzinho Marronzinho vai ganhar Marronzinho vai ganhar Veja só Marronzinho Parabéns Parabéns marronzinho Veja só Com Deus A gente pode estar certo De que qualquer lugar Que nós formos Vai ser tudo muito bom Sabe por que criança? Porque Deus está conosco Ai está voltando às aulas Eu sou novato na escola O Senhor está com você E guarda você Ai vai chegar uma criança nova Para a nossa sala Então você vai ser a pessoa Que vai receber essa criança Com a volta às aulas A gente percebeu Que tem algumas crianças Assim desacostumadas Gente Vai ser tudo muito bom Tudo muito feliz e tranquilo Arruma o seu material Receba bem os seus amigos E se você está indo Para uma escola nova Não tenha medo de nada Sabe por que? Porque toda aventura com Jesus É demais Toda aventura com Jesus É muito boa E você pode confiar Não precisa ter medo de nada E lembre-se Cuide bem das suas coisas O material escolar O seu lanchinho Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Para ficar gordinho Para ficar gordinho? Criança Eu quero depois conversar com você O que você está levando Na sua merendeira No que você está levando Para a sua escola Para lanchar Assim Hoje Nós acabamos Esse culto infantil E eu espero Que o seu desenho Tenha ficado muito bacana Papai e mamãe Manda no meu telefone 319-8885-8668 Lembre-se Toda sexta-feira Também a nossa live É isso aí Nossa live de crianças No meu Instagram Arroba PR Bruno Barroso E nós vamos caminhando Com o nosso Povo do culto infantil Beleza? Lembre-se Não tenha medo De nada Na sua jornada de viagem Seja um aventureiro Menino e menina Vamos orar? Terminando esse culto Faz assim com a mão Igual quem pega chuva Para a gente orar Amém? Vamos orar então E olha Um dia Um dia A gente vai se ver Pessoalmente Tenha certeza disso Que um dia eu vou lá Na sua igreja A gente vai se ver Se abraçar Ou então Você vai vir aqui E a gente vai falar Oi amigo! Beleza? Vamos orar galera? Vamos lá Senhor em nome de Jesus Obrigado Porque o Senhor é bom O Senhor tem levado A tua igreja A conhecer E a caminhar com o Senhor Ó Deus Faz Conosco Como o Senhor fez com o Abraão Esse encontro Essa vida Unida do Senhor E as promessas Sendo cumpridas Na nossa vida Através do Senhor Ó Deus Cuida das nossas crianças Protege na volta da escola Não deixe, ó Deus Elas terem medo de nada Em nome de Jesus E que o amor do Senhor É o nosso Deus e Pai A graça do Senhor Jesus E a comunhão O pastoreio A coragem que vem Do Espírito Santo Seja com você, criança E com toda a sua casa Em nome de Jesus Amém? Tchau, tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto